O Palácio da Bolsa abriu as portas aos cidadãos do Porto para uma homenagem a D. Manuel Clemente, bispo que agora deixa a diocese do Porto para assumir o patriarcado. A iniciativa foi do provedor da Santa Casa da Misericórdia. O Rui Moreira, como anfitrião, fez o discurso de boas-vindas. Permitam-me, pois, que me dirija ao Sr. D. Manuel Clemente, em nome desta Casa, que vai ficar com muitas saudades suas, mas que sabe que o Sr. D. Manuel Clemente vai continuar nas suas novas funções a olhar por todos nós. Queria também fazer uma referência à Santa Casa da Misericórdia e agradecer terem-se lembrado nós para a organização deste evento. Este evento ocorre aqui, nesta Casa do Porto, neste palco do Porto, e isso tem um significado também histórico. E sei que o Sr. D. Manuel Clemente, que tanto aprecia a história, entenderá também esse momento. É que em 1982, foi aqui que a cidade do Porto se despediu de um outro grande bispo, o Sr. D. António Ferreira Gomes. Queria, pois, agradecer-lhe muito, em nome da Associação Comercial do Porto, em meu nome pessoal, dizer-lhe que apreciamos muito aquilo que fez e que apreciaremos muito aquilo que fará. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.